As figuras mostram duas imagens da mesma lapiseira, formadas por duas lentes esféricas de vidro, uma convergente e a outra divergente. Sabendo que os aumentos lineares transversais das imagens 1 e 2 são, respectivamente, 1 igual a 2 e 2 igual a 0,8, quanto é o valor de L? O que é o aumento linear transversal? É simplesmente a relação entre as ordenadas I e O. Então, se o objeto é o mesmo, vamos escrever assim. A1 é igual a I1 sobre O. A2 igual I2 sobre O. E aí, professor, vamos dividir membro a membro. Por quê? Eu quero cortar o que eu puder cortar, tipo O, tipo O. Ah, isso aí é sacanagem. Não, mas isso aí é certo. Estratégias, estratégias. Se você quer virar um estrategista, um cara ninja, venha trabalhar comigo. Na propaganda eu sou ruim, mas na física eu estou bem. 0,8 igual. Vou ter o I1. O I1 seria a imagem 1, né? 1,6. E o outro? L. Aí é covardia, cara, né? É covardia, cara. Fácil não, cara. É covardia, cara. Galera, simplifica aí, ó. 2 por 2, 1. 1,6 por 2, 0,8. Meio para os extremos. 0,8 vezes 0,8. 0,64. Cada prova está muito fácil. Espera a segunda fase, bichão. Não fresca, não. Estou com medo agora. Põe, venha trabalhar comigo, meu filho. Perdeu o medo. Perdeu esse medo. 0,64. Opção B de bola. Se gostou, like. Like, like, like. Pronto. Para que ficar meia hora enrolando, filosofando? Você quer ver a resposta, né? Objetiva? Pronto. Vamos ser objetivos.